Chegamos, já tem uma guaritinha aqui, olha, eita, e agora Giovanni, nossa aqui é o bueirão, será que o Mário tá aqui? Deixa eu ver, achei que era fundo, não é muito não. E aí filho, como é que vocês estão mano, tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje está eu, Dona Ellen que está logo aqui atrás, Dona Ellen, não vou ir, ali ó, Dona Ellen que está aqui atrás de mim e hoje a gente está indo em um lugar aqui que aparentemente possa ser que seja uma empresa, a empresa é essa desativada, mas que até então eu não sei nada sobre o lugar, a gente está chegando aqui a Cegas e vamos ver se a gente consegue descobrir o nome do lugar ou algo do tipo, para sim a gente tentar trazer uma história desse lugar aqui para vocês, mas uma coisa que eu já anotei é que está tudo sem tampa de bueiro, olha aqui, olha para ver, todos os bueiros estão sem tampa, e não é tão fundo, e todos os bueiros estão sem tampa, está sem as tampas, mas e aí, meu bem, o que você espera desse lugar? Não sei, eu não quero contar ninguém. Isso é uma boa opção. É, e está suspeito, né? Ainda mais pela localidade, porque a gente, ó, o lugar que a gente está indo é justamente aqui, ó, é essa empresa aqui. Nossa, tem mais um pedaço aqui que eu não tinha visto. Nossa, é grande para arrebentar, moça? E olha, tudo que eu falei, ó, tudo sem tampa de bueiro, é um perigo isso aqui, ó. Mas aí, qual lugar a gente vai primeiro? Aquele ou esse? Esse. Esse daqui? É a minha espécie. Então, bora, vamos ali, ó. Então, a gente vai entrar... É, aparentemente, possa ser que tenha alguém que tenha vindo aqui jogar airsoft, ou algo do tipo, porque é um lugar bem abandonado desse daqui, primeiramente, está me vendo? O que foi? Segura aí. Deixa eu pegar a lantena aqui. Acredito que não vai precisar tanto de lantena. Você é tão bonita. Ah, sim. Não te entendi. Você é bonita. Obrigada. É, viu? Tchú. Tchú. O que que é? Tchú. Vamos lá, vamos entrar, ó. A gente vai primeiro nesse lado, depois no outro ali, para a gente ver como que é. Tem uns mosquitinhos aqui, ó, a nuvem de mosquitinho, olha que legal. Eu vou lá, dá licença. Com calma, na cautela. Eita. Caramba, velho. Será que aqui era uma empresa mesmo? Olha, aqui já tem uma escada. Tem uma porta fechada aqui, hein? Opa! Tem alguém aí? Tá mesmo, segura aqui. Rapidinho. Vou abrir essa porta aqui. Achei que fez coisa do passo. Deixa eu ver, vou com o pé. Aqui tinha aquele olho mágico. Safe zone. Acho que os caras vinha jogar soft aqui. Nossa, meu irmão. Acontei no meu ouvido, você não viu? Nossa, tô sem teto. Não, quer ver? Mas olha aqui pra você ver, amor. Entra aqui pra você ver. Tem só um sapatão ali, algum sapatão aqui só. E olha, olha aqui o teto. A gente tem que ter a gente. Nossa, que legal, foi carinho, ó. Tá, vai mesmo, ela... E ali, ó, ali, aquela torre de caixa d'água. Eu acho que o Lucas vai subir pra vocês no final do vídeo, gente. Claro que não, galera. Tá maluco? Tá maluco? Vou contar pra minha mãe quando ela joga agora. Tem muito... Ó, tem bolinha de airsoft. Ah, é mesmo? Então, o pessoal veio jogar... Tanto... Ó, aqui, ó. Olha pra você ver. Safe zone. O que que significa? Que é a zona... Zona salva. Zona salva. Não sei se é isso não, galera. Bom, quem joga airsoft aí sabe do que é a safe zone. A gente tem que ir aqui, eu não sei. Eu sei que a safe zone é um lugar que ninguém pode tomar. Onde o pessoal vai pra recarregar. Ah, eu acho que é isso. É zona. Eu acho que é isso. É zona. Ou você também não fecha a porta, né? Nossa, eu só tô um jogo pra também fazer isso. É zona. Aqui tem outra salinha, aparentemente, pode ser que seja um banheirinho. Ou algo do tipo, olha. Ou não, tem uma jogada em cor, né? É, pode ser que não seja, a galera. Olha que tem um... Não, menino, é aqui, ó. Como que é ser? Ah, pode ser aquele bagulho de lanchonete? Então, um buraco pode ser também. Mas não, porque tem uma pedra ali. É, não sei. Mas olha. É, é pequeno aqui, ó. Não é tão grande, não. Ah, ali tem a torre. Uou, só olha o tamanho do outro. Olha lá, onde ele vai lá. Caraca, a galera é muito grande. Tem muita coisa lá pro fundo. Amor, é farinha de rosca isso aqui, né? Farinha de... Rosca. Farinha de mandioca, minha. Validade. É mesmo, vamos ver. Validade, ó. 18 do... 1 do 8 de 2020. Ó. Aqui pro fundo. Ah, aqui pode ser que seja um refeitório ou algo do tipo, ó. Deixa eu ver aqui pro fundo aqui. Ah, aqui é a cozinha. Tá vendo? Tá vendo? É a cozinha. Tá pendurado na teia de aranha isso aqui, ó. Olha lá que bonitinho. Mas, ó, aqui pode ser que seja só coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui talvez tinha uns balcão. Olha aqui, ó. Se o pessoal jogou o Airsoft, paintball, ou esse aqui do display, ó. Acho que é paintball também. É, mas que tem grafite aqui, tem. Tem bastante grafite aqui. Olha. É, até então eu sou uma empresa mesmo. Aliás, até uma coisa que dá pra gente tentar descobrir. É, tem um ali mais legível. Olha lá, achei o nome daqui já. Ah, não, não é o nome daqui não. Achei que é. Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Segurança no trabalho. Corte do alimento. Corte do alimentos. Tá certo? Ah, tem um nome aqui embaixo, galera. Não sei se é isso. Olha. Aqui tem outro lugarzinho. Ah, não é nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ah, tem um banheiro aqui, ó. Tem um banheiro. Aqui embaixo tem uma rua, galera. E olha, e lá é o outro lugar que a gente vai daqui a pouco. Que não é pequeno, é grande. Bom, ó. Desse lado aqui, então, o que a gente viu foi isso. É uma cozinha, um refeitório, aparentemente. Não sei ainda se é uma empresa ou não. 100% de certeza. Tudo leva a crer que seja. Mas agora a gente vai sair e vamos lá pro outro lado, que é pra gente ver o que que é lá. Né, é lá. Bom, se tiver várias salas, pode ser que seja na faculdade. Eu tô com medo de lá. Ah, é. Tem o segundo andar aqui ainda. Olha lá. Nossa, galera. Sorry. Vamos fazer. O Luca hoje não tá sabendo o gramado. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, aqui em cima tá escuro, hein? É, até então tá suave. Pode subir pra mim ver essa escada, Nesh. Hã? É a escada de concreto, filha. E eu? Eita. Cheio de bolinha de airsoft, mas é legal aqui. Não, eu acho engraçado, né? Os caras vêm aqui, não sei se você tá, tipo, num negócio que tá muito agoniante, que você tá em cima e não tem nada embaixo. Relaxa, filha. A laje também não vai ter nada embaixo. Diferente. Tipo, os caras vêm aqui, né? Vai jogar, é só, tipo, é um negócio, tipo, tem um monte de gente, então você não consegue sentir medo, mas se tem só, tipo, você e outra pessoa, você pega na calça, de medo de encontrar a gente aqui. É, mas porque a gente já não sabe o que tem lá, ó. É. E lá aparenta-se três andarem ainda, porque tá parecendo ser mais alto que aqui. Bom, mas a gente vai lá daqui a pouco. Mas faz muito tempo que no vídeo vai dar airsoft aqui. Faz, faz tempo mesmo. Mas bom, vamos lá na olhadinha, gente. Ó, tem as portinhas aqui, ó. E tem ali, ó. Vamos passar aqui, ó. Ó, aqui é o moedro dos cavaleiros. Nossa, esse negócio aí parece que vai muito cair. Amor. Você não acredita no que eu achei. Amor, é uma coisa muito inusitada. Você nunca ia pensar nisso numa exploração. Eu não vou me assustar. Não é de susto. Não, pera. Tenta adivinhar. É uma coisa muito inusitada, amor. Tem a ver com a empresa ou tem a ver com... Não, não tem nada a ver com a empresa, amor. Mano, eu não... Dá pra levar pra casa? Não, é nojento. Ah, que louco. Deixa eu ver. É mesmo. O que que é? Caraca, velho. Que bagulho infirmo, moço. O que que é? Amor, fala uma coisa aí muito inusitada. Tipo assim, um bagulho inusitado que, geralmente, quem usa isso, usa sozinho. É inusitado. É. Eu acho que é o que você tá pensando. O que você tá pensando? Eu não vou falar, eu só vou ver. Não, fala o que que é. Não, eu vou ver. Se for o que você tá pensando, você me fala, tá? Tá. Então vai lá. Não, olha lá, olha lá. Peraí que eu vou dar um zoom nele, Caluís. Olha lá. Era isso? É. Gente. Mano, eu vou ter que dar um pino isso aqui. Mas tem um p*** de borracha aqui. Falando uma palavra mais profissional. Tem um... É um p*** de sol do garela. Uuuuh, nele liso. Mentira. Mentira. O que tá ali? Você deve ter visto por relânsito. Eu vou mostrar depois, na hora que a gente vai voltando. Porque... Se vem aqui de longe, não vai dar nem pra ver o que é. Acho que você não vai nem precisar borrar. Daqui então, gente. Pra vocês verem. Ó. Ó, vou dar um zoom lá com a lanterna. Olha lá. Não, você pôr a lanterna assim. Se você não for, nem vai dar nem pra ver. Olha lá. É aquilo ali, gente. Ah, não, amor. Tô constrangido com isso, cara. Não, depois nem vê. Depois eu vou de perto mais ver. Eu vou ali pro fundo. Ô, mas sabe o que é mais estranho? Tá no banheiro dos cavalheiros. Ah, homem é homem, né? Posso fazer o quê? Eu não sei de nada não, galera. Bom, então, ó. Se aqui é o banheiro dos cavalheiros, aqui é o banheiro das cavalheiras. E agora aqui, ó. É a outra sala. Tem um rexona. Eita, já tá estranho esse lugar aqui, cara. É um rexona mesmo? É um spray de pimenta. Que da hora. Nossa senhora. Será que tem ainda? Ingredientes. Sei lá. Acho que não é spray de pimenta, não, hein? Não. Não. Ah, amor, você mesmo achou aquele bagulho ali do outro lado ali que é nojento? Eu não vou relar nisso aqui, não. Bom, mas quem sabe, deixa aí pra gente, ó. Body guard. É spray de pimenta. Acho que é pra segurança do corpo, tá vendo? Tipo, guarda corporal, uma coisa assim, tá vendo? Que é body guard. Não, não vai relar nesse bagulho, não. E ali é que a gente sai numa outra salona. Não, gente, eu tô de cara mesmo. Aqui, ó, é aquela salinha que eu queria entrar, que eu não entrei, ó. Que tem a porta ali que sai de frente pro trem lá. Não, cara, mas é muito estranho, velho. Isso. Mano, eu sempre, tipo... A gente sempre foi gravar em lugar. A gente já viu de várias coisas, mas isso foi a primeira vez. E ainda abandonado, cara. Eu tô muito envergonhado, de verdade. Bom, gente, agora ela vai voltar lá. Mano, eu tô constrangido, na moralzinha, juro pra vocês. Não sei porquê, mas eu tô, velho. Mas eu nunca vi um bagulho desse. Aqui é o banheiro de mulher, ó. E aqui é o banheiro do... Ai, que susto. O quê? É um passarinho. Aqui é o banheiro do homem, ó. Mano, mas deixa eu dar uma olhada aqui no banheiro primeiro. É que se o trem aparecer... Por isso que eu tampo a minha b... É que se o trem aparecer, eu vou ter que borrar, gente. Vai aparecer que eu tô olhando pra ele? Ô, tem alguém aí? Se tiver alguém aí, eu tô gravando um vídeo pro YouTube aqui, galera. Fica com os olhos, cara. É, tá nojento aqui, mano. Ó, aqui no banheiro não tem nada. Mano, mas... Amor, esse bagulho... Sei lá, velho. Que bagulho feio. Tá melecado, tá melecado. É só de borracha, não tem bateria. É passarinho, é cigarro. Que bagulho feio, mano. Ô, mano. Hein, querido, que nojo. É pesado. Ah, velho, eu vou embora daqui. Não, mano, ó. É pesado, mas eu não ia te riscone. Você tá sabendo, legal, hein? Gente, eu tô indo embora. O vídeo vai encerrar por aqui. Bom, então, ó. Acabamos de sair aqui do primeiro lugar. A gente tá aqui no onde a gente entrou. E vamos pro próximo lugar ali. Que aqui, aparentemente, tem mais salas, olha. Olha, tem muito mais salas. Olha lá, tá o nome lá, ó. Tá o nome do lugar aqui, ó. Bom, então vamos ali. Eu acho que eu já sei que nome que é esse daqui. Eu só não lembro agora exato, mas eu sei o nome desse lugar aqui. Aqui, a parte de trás. É só passarinho. Bom, vamos ali. Olha, mano, que da hora. E é mó grande aqui, velho. Olha, tem uma escada aqui já, ó. Não, não é verdade. Nossa, mas tem umas paredes ali tampadas. Censa. Tô indignado até agora. Tropeçou? Eu escorreguei. Nessa tampa aqui. Ainda fala pra mim, toma cuidado com o gesso. Toma cuidado com o chão, hein, mano. Nossa, vai colocar aí pra trás. Credo. Eu nem ia filmar. Deixa eu ver. Eu acho que é a empresa mesmo. Isso eu tenho certeza. Ah, tá. Tô certeza. Nossa, olha lá. Bom, então entramos. Aqui, aparentemente, poderia ter um quadro de energia. Acho que é fedor de óleo, hein. Ah, não, tem uns cocôzinhos aqui. Muita granadinha de airsoft. Aqui tem uma salinha. Aqui já, ó. Aqui a gente já sobe pro segundo andar, ó. Mas a gente tem que dar uma varrida aqui embaixo primeiro. Opa. Nossa, que legal. É só uma sala só. Pera aí. Nossa. Olha que louco. Tá tudo ali, ó. Com barreira. Pra pessoa se esconder. É uma bolinha de meia, tá parecendo. Deve ser alguma coisa dos jogos que eles usam. Não, nem vou mexer nisso aí. Já tinha um bagulho lá em cima. Imagina isso daí. Aí nessas meias aí, credo. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Porque aqui acho que a gente entra lá pro fundo lá já. Eu acho que a gente não entra lá pro fundo, não. Não sei. Tá sabendo legal, hein. Não, eu nunca vim aqui, pô. Ah, aqui só duas salinhas. É, é duas salinhas. Nossa, aqui devia ser muito quente. Devia ser bem quente aí. Não, é muito baixinho. Olha aqui. É, pô. Vai que feio o negócio da curva. Deixa eu ver desse lado aqui. Olha ali, ó. É, aqui é outra salinha também. Eu dou um acesso na outra. Olha aqui. O quê? Quadradinho. É, então. Acho que era quadro de energia. Bom, vamos lá, né? Pode ir na frente. Pior que eu tenho que ir na frente mesmo. Mas vem filmando. Ó. Bom, com isso aqui não entrar pro fundo, né? Vai ter que ir por fora. Eita. Bom, passar, passa? Passa. Ah, não passa. Passa, sim. Vem. Vem. Aqui é o banheiro. Aqui é o outro. Tem um caixote no banheiro, ó. E aqui, ó. A gente já tem acesso ao fundo ali. Caraca. Vem, pode vir. Ah. Mas é muito burro. Tem logo. Olha pra mim. Olha pra você ver jeito que nós é esperto. Olha lá. Olha o tamanho da porta pra entrar ali. E olha ali do seu lado. Ali, na parede. É um alacraim de coqueiro, né? Exato. Ai, esse negócio tá me dando aflição. Essas espumas. Aqui é duto de ar, ó. É coisa de ar isso aqui, eu acho. Olha ali o quadradão ali. Olha esse da Tiro. Né? É. É onde eu enfiei a câmera agora. Mas olha, aqui tem essa outra entrada. Aqui é só um espação, ó. Tem mais coisa pro lado de lá ainda. Nossa, e tem coisa pro fundo. E tem coisa ali, ó. É de paintball. Aqui, ó. Deixa eu ver desse lado aqui o que que tem. É, aqui aparentemente é banheiro. É banheiro, mas você viu que aqui, ó. Tem tipo um negócio de subterrâneo. Aqui, ó. Eu acho que é pra subterrâneo aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Achei que aqui em cima tem uma escada. E aqui é subterrâneo, ó. Vem comigo. Vem sozinho. Ah, não. Aqui é só um quartinho do Harry Potter. Ah, tem uma escada aqui. Que vai pra cima, né? Aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó. Eu subo já, ó. Gente, eu tô perdido. Vem, mano. Tô perdido. Olha aqui que legal. Tem alvos aqui, ó. Tem três tipos... Quatro alvos. Mas não. Tem três alvos, mas quatro corpos. Onde vai estar? Aqui, ó. Nae volta pra lá, ó. Olha. Aqui, né? Volta pra lá. Vem, que bagulho bagunçado. Ai. Aqui, né? Já saí pra fora. Ali, ó. A caixa d'água tá aqui. Então, o... O nosso querido amigo... Qual o nome dele? Astolfo. O nosso querido amigo Astolfo tá lá. E olha aqui que legal esse dragão. Depois, ó. Vou tirar uma foto aqui, galera. Vocês... Olha lá nesse dragão. A foto que vai sair daqui, ó. Eu ia falar que o nome dele era bem assim. Não, Astolfo. Mais bonito. É menos agressivo. Mas Pennywise. Pennywise. Pode ser também. Astolfo Pennywise. Aqui é o banheiro. Não vai entrar, não, gente. Mas aqui é outro. Não vai entrar, porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar lá dentro agora, né? Agora eu tô meio assim. Olha, achei um corpo. Aqui, ó. Isso aqui é um alvo de corpo. Uma bolinha de tinta. Deixa eu ver. Mano, isso é um parafuso. Olha. Tem muita coisa aqui, mano. A gente vai dar uma olhada bem rápida aqui embaixo pra gente subir a escada. Olha, tem um banheiro ali. É, é. Tipo uma empresa mesmo, galera. Aqui eu acho que ficavam algumas máquinas, maquinadas, bagulho assim. E ali, daquele lado ali, a gente vai dar uma olhadinha. Mas ali, acredito que seja aquelas coisas de câmara, de energia, câmara, sei lá como é que fala do trem. Mano, eu tô, olha, eu tô ainda, eu tô envergonhado ainda. Caraca. Ah, essa daí é? Pega, Nanu. Que legal. É de tinta. Joga na parede. Então, segura aí que eu vou jogar com toda a minha força. Mas joga na parede branca. Você cai lá fora. Vou jogar aqui, ó. Não, lá, 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 lá. A força de uma arminha não é a mesma que sobrasse, meu filho. Não, pera aí, vai de novo, vai de novo. Nossa, foi mais pato, hein? Deixa eu ajudar. Você deixa eu ajudar a outra vez? É de tinta, né? É de tinta, depois nem pisa nela se não soar. É rosinha? Eu acho que não, acho que a tinta pode ser amarela. Ninguém não! Vai jogando a parede dele, acho que você vai até a aula, o trem. Vai mais perto da pilastra. Não, eu vou pisar nela. Aí, ó. Verde fluorescente, pô. Ai, gente, eu quero jogar paintball. Tem uma redinha de proteção ali. Aqui tem um cômodo. É só um... É só um cômodozinho, nada. Olha lá. Tem uns bagulho aqui, ó. É, tipo, de uma coifa. Sei lá. E pra cá? É mesmo? Ó, aqui a rede pra fazer pesca. Pegar uns peixes. Ó, aqui é o final. Aqui é o outro. Elevador. Aqui? Elevador. Resete. Faixa de segurança. Sei lá. Deve ser... Ó. Para que esse elevador funcione perfeitamente e mantenha suas portas fechadas. Graças à manutenção. Ah, é um elevador pro C, amor. Só você entra nessa portinha. Ah, entra. É do seu tamanho a porta. 1,20m. Eu tenho uns 60, você me divulga. Gente, achei muito legal. Se você joga paintball, parabéns. Isso é muito legal. Esse é o critério da pessoa ser legal? É. Joga paintball? É. Ali, ó. Tem umas gradinhas. Não sei o que seria aqui. Será cachorro? Eu não sei. Ali tem uma outra casinha. É, aqui é o final. É. Olha, então, ó. Voltamos aqui, ó. No dragão, né? No Dragonite. E agora a gente vai subir a escada que tá aqui, ó. Então vamos lá subir essa escada. E aqui tá escuro, hein? Nada é entrada? Ah, aqui já tá mais perto. Vamos. Vamos lá, galera. Descança. Eita. Vou ver com a câmera aqui, ó. Se acontecer alguma coisa, eu tento registrar. Eu tô vendo você vir primeiro. Onde vim? Opa! Você acha que se tiver gente aqui não escutar mais lá embaixo? Que nem deu, babá? Ah, rindo daquele negócio aí, ó. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, você... Eu não vou querer comer nada que você hoje, não. Você não fica a assistir, você sai de graça aí. Vai entrar só assim. Bom, então, chegamos aqui no segundo andar. Nossa, olha essa sala aqui. Eu digo que eu vim jogar paintball. Porque eu sou um cara legal. Tem um banheiro aqui, ó. Vamos lá, um bazu. Olha o marimbondão ali. Cadê, cadê, cadê? Lá em cima. Nossa, eu tô vendo. Nossa, até gelou minhas perninhas. Pera aí, deixa eu ver aqui, fica aí. Porque será que tem um bazu? Tem mesmo? Tem. Ah, aqui é só um banheiro. Aqui é só um banheiro, gente. A Ellen falou que tem o caixa de marimbondo aqui, ó. Tem mesmo? Tem. Ah, eu tô passando embora. Nossa, ali... Eu pisei e vi barulho. Aqui tem uma outra sala. Não sei o que seria. Bom, vocês estão vendo que eu não tô sabendo de nada, né, gente? E aqui tá cheio de coismeribondas. É, mesmo. Nossa, não sei se sabe quando... Isso, pisa na casinha dentro dele. Ah, eu não vi, eu tava indo pra frente. Ah, amor, tá me dando coceira. Acho que eu tenho alergia à biribonda. Bom, aqui na parte de cima que a gente tá, aparentemente, é igual à parte de baixo. Pode ser escritor também. Não, ou pode ser bagulho de funcional mesmo, pra ter máquina aqui, que eu não sei o que que fazia ao certo essa empresa. Mas a gente pode pesquisar. Bom, eu ia passar por aqui, mas tem uma casa ali, ó. Não sei se tem um hóspede ainda, mas vamos passar por aqui. Ó, aqui já tem uns tubão. Que nem é bom chegar perto, amor, por causa dos marimbondos. Tem muita casinha de marimbondos. Amor, por que que você não desce, você não desce? Olha aqui, dá pra você escorregar nesse aqui, ó. É mesmo, né? Chego lá embaixo, acho que nem um pacote de bosta. Aqui, ó, o elevador, ó. Por que você não desce aqui, ó? Desce assim. Olha lá, respeite a faixa de segurança. Olha ali, ele é. É. Mas, ah, ele é de outro planeta, ó. É de Saturno. Não é? É, outro planeta. Não. Olha. Tem barulho, você escutou, né? Aqui não é nada. Cadê aquela escada aqui, né, viu? Tá ali, né? Ah, a escada é... Boa noite. Bom, gente, a gente escutou o passo lá embaixo. Agora. Ou é? Pode ser lagarto. Lá na entrada eu vi um. Eu vi um também. Bom, mas se fosse algo, seu pai já tinha avisado. Seu pai tá na porta ali, olhando pra gente. Ou pode ser meu próprio? Não. Se fosse seu pai, ele tinha avisado. Olha aqui, gente. Ainda tá meio assustada ainda. O clima ficou pesado agora, velho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos chegar até a escada de entrada e vamos embora. Porque não tem nada aqui. Não tem ninguém. Seu pai tá lá? Não enxerga. Deixa eu ver lá. É que o pai da Ellen veio com a gente. Ele fica lá na entrada pra olhar pra gente, né? Mas acho que seu pai tá lá sim. Olha, tem uma sala aqui, ó. Aqui dá pra entrar. Olha, aqui era tipo escritório, ó. Tem uns tapetes, ó. E olha, ali é o primeiro lugar que a gente viu ali embaixo. E a entrada tá lá, ó, na guarita, ó. E o pai dele tá com o carro ali do lado. Aqui, ó, onde a gente tá saindo. Nossa, é o porquinho do Underbeard. Aonde? Ah, é mesmo. Aqueles verdinhos. Se isso aqui for duplo sentido, eu tô achando bonitinho. For o quê? Duplo sentido. Olha que legal. Parece tipo uma manganza lá. Não aparece o bichinho da manganza ali no meio? Não, né? Tá parecendo outra coisa. É. É. Vambora daqui, gente. Olha. Nossa, que legal essa sala aqui. Olha o chão. Olha aquele grafite. É. Mas olha aquele grafite lá. Do bulso. Que da hora. Aqui a escada aqui, ó. A escada que a gente vai descer aqui, ó. Ó, mas peraí, peraí. Só pra dar uma olhada, ó. A gente tava ali. A gente passou reto lá, entrou e veio aqui. E olha, aqui, ó. Volta pro mesmo lugar que a gente tava lá. Então, pra cá, se a gente for aqui, pra cá, ó. A gente sai do mesmo lugar que a gente se deu na outra escada. Aqui, ó, desse lado. Olha. Tanto que sai ali, ó. Eu coloquei a cara lá, aquela hora. Sai ali. Quer ver? Ó. Outro banheiro. Aqui é outro banheiro que dá acesso àquele banheiro cheio de marimbondo. E aqui eu volto pro mesmo lugar que a gente tava. Eu só não vou entrar nos banheiros, gente. Pro canto de marimbondo mesmo. Mas olha, banheirão. E banheirão. E aqui, ó. A gente vai ali por onde tá aquele grafite bonito. Que a gente vai ver agora. Tá quente. Deixa eu ver aqui os marimbondos. Não. Mas olha, gente. Olha esse grafite. Olha isso. Parabéns ao cara que fez. Cadê a assinatura dele nisso daqui? Cadê? Onde? Tá vendo? Ah, aqui. 22. É desse ano. Mas ele não deixou a assinatura. Só a sua assinatura dele foi isso aqui, ó. Benz. Got Salsa. Não, velho. Salsa. Você sabe o que ele tá fazendo aqui, ó? É aquilo que os caras fazem. Segura aqui. Ah. Esse cara é americano. A gente pega aqui, tipo, um bagulho assim, ó. Eu não sei o que significa. Nossa, quanta quantas tinhas pra mim? Caralho. Ali tá muito, hein? Olha ali. Olha aqui, gente. Quanto? Aqui é o seu banheirinho. Olha lá. Que legal. Essa aqui é da M18, ó. Faz tempo que tá abandonada. Olha, é o mesmo cara. Parece que é um B. Hã? Benz. É. Acho que é o mesmo cara. Mano, que bagulho bonito, velho. Na moral, parabéns. Aí eu sei, cara. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas se você ver, meus parabéns. Na moral. É meu sonho um dia. É coisa com uma latinha dessa. Nunca vi, né? Mas é pra você tentar gravitar? Não, só pra fazer um rabisco. Grafitar não tem capacidade pra fazer um negócio assim, não. Pra borrar não tem como consertar depois. É mesmo, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar meio que uma finalizadinha por aqui. E vamos sair somente com a GoPro filmando. Se acontecer alguma coisa eu digo que você vai embora. Se não, é isso. Então eu vou tentar pesquisar alguma coisa sobre essa empresa aqui lá em casa. É isso. Quais são as suas palavras? Sobre o lugar em si? Sobre o lugar em si. Ah, eu gostei do lugar. Tipo, não tipo, pela estrutura eu digo, mas pelas surpresas que ele nos traz. E sobre o Astolfo Pennywise? É diferente, porque nunca que a gente imaginava. Gente, eu nunca era abandonado. Mas a pessoa fazia um negócio. Não, mas se for parar pra pensar, entre um hotel daquele com M que a gente viu no TikTok, entre um lugar dessa aqui, isso aqui dá de 10 a 10. É verdade, gente. A gente viu o pior hotel com M do Brasil. É feio. Aqui é muito mais bonito do que lá do jeito que tá. Sem funcionar. Dá pra entender o porquê, mas também não dá pra entender não. Não, mas... Tipo, geralmente é preservativo, né? Ela não encontrou um preservativo. Mas não encontrou um. Não encontrou o Astolfo Pennywise. Tipo assim, às vezes a pessoa só comprou e fez aqui pra fazer graça. Aí tu comprar e trazer aqui pra fazer graça? Deve ser caro um bagulho desse. Não, eu acho que é. Quando eu fui comprar, era caro. É. Mas, tipo assim, a pessoa trazer aqui é a toa, tipo, só pra fazer graça. Ou ela realmente fez alguma coisa, eu não quero saber como é, me interessa, me interessa. É minha, minha, minha. Porra, uma montada de assunto, né? E eu gostei das bolinhas, gente. É, minha, legal, legal. Mas é isso, mano. Cheguei em casa, aprendi esse vídeo aqui e é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho